E aí, gente? Eu, fez a terra e o céu Perguntei o seu mel E me fez só pra te amar Ah, eu sou o seu flor e fim Te esperando aqui Sou pra te beijar Volta a voz e diz Meu coração é regador de flor Que regança, amor Você vai me amar Ah, meu coração é regador de flor Que regando o flor Você vai me amar Ah, amor Oh, oh, oh Volta a voz e diz Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Você vai comigo amar Oh, 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 oh E de onde foi você foi Porque eu quero subir de amor Porque é que eu quis te morrer Eu, não achei outro amor Com a beleza e a cor Que tem você pra mim Ei, Deus, na frente da terra e o céu Vem você e o seu mel E me fez só pra te amar Ah, eu sou o seu colivio Te esperando aqui Vou pra te beijar Ah, diz aí Meu coração Vai ser cantor Se levanta, amor Você vai me amar Ah, meu coração É rei a dor de amor Se levantando o flor Você vai me amar Ah, meu coração É rei a dor de flor Se levantando o amor Você vai me amar Ah, meu coração É rei a dor de amor Se levantando o flor Você vai me amar Oh, 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 oh